Senhor Presidente, caros deputados, público presente, também todos aqueles que nos assistem pelas redes sociais e pela TV Alemes. Senhor Presidente, tenho duas indicações. A primeira delas, indicando a mesa, observadas as disposições regimentais desta Casa e após o ouvido do outro plenário, que seja encaminhado o expediente desse poder ao excelentíssimo presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, desembargador Sérgio Fernandes Martins, solicitando a análise técnica da minuta do projeto de lei que dispõe sobre a causa de isenção de taxas de custos judiciais para portadores de neoplasia maligna, alterando a Lei nº 3.779, de 11 de novembro de 2009. Esta proposição visa incluir os portadores de neoplasia maligna entre os beneficiários da isenção de taxas judiciais. Também, senhor presidente, solicitando informações a respeito da possibilidade da realização de reforma nos escritórios regionais da Agraer nos municípios do interior do Mato Grosso do Sul. Após ouvido do outro plenário, encaminhamos ao excelentíssimo governador do Estado, senhor Eduardo Riedel, ao secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, senhor Jaime Verruck e ao diretor-presidente da Agraer. Nós estamos aqui, senhor presidente, buscando informações sobre o atual estado das instalações dos escritórios regionais da Agraer nos municípios do interior, entre eles Dourados, ao qual nós temos uma aproximação. E temos visto que em vários escritórios da Agraer é necessário reformas, é necessário uma melhoria na instalação elétrica, também no telhado, para que se possa atender com uma qualidade mais adequada os nossos produtores rurais. Era o que eu tinha, senhor presidente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.